Filho do homem Esta expressão aparece 93 vezes no livro de Ezequiel e lembra o profeta que ele é membro da raça humana. Foi por meio de canais humanos que Deus se propôs a transmitir sua mensagem de salvação para as pessoas que estavam perecendo. Ele podia ter empregado anjos, ou uma voz poderosa vindo do céu poderia proclamar a salvação em segundos. No entanto, Deus desejou que o ser humano partilhasse das alegrias de um ministério obnegado em favor dos outros. No verso 4 está escrito assim, Eu te envio a eles e lhes dirás, Assim diz o Senhor Deus. Estas palavras são poderosas e lembram que o mensageiro de Deus não transmite suas opiniões e sim as palavras de Deus. O verso 6 diz assim, Ezequiel, não temas. O profeta sofreria oposição de governantes, de sacerdotes e de profetas mentirosos. Eles iriam ridicularizar, caluniar, acusar e ameaçar o profeta. Mas em meio a tudo isso, ele não deveria ceder às tentativas de intimidação, nem aos temores despertados por todos os lados que poderiam levá-lo ao desânimo. Não temas. Estas palavras também são para você hoje. Viva de maneira correta, justa, digna. Se assim viver, Deus estará sempre ao seu lado, honrando o papel que Ele tem, o seu papel de Pai. E nesse dia, você sinta o abraço do Senhor.